Com licença, posso entrar? Nossa equipe invadiu a sala de aula do professor Garrido para saber o que tanto esses alunos questionam e prestam atenção. Ah, descobrimos! Acontece que eles estão aqui para se capacitar e se aperfeiçoar ainda mais para saber como se comportar e lidar melhor com o mercado de trabalho. Não é mesmo, dona Cláudia? O treinamento é muito importante porque ele nos fez pensar. Como a gente fala aqui na sala de aula, sair do quadrado. Então, sair daquela forma fechada, tradicional e trazermos novos orijontes, novas formas de aprendizagem, novas formas de pensar. E com isso você faz uma reciclagem, você vai mais preparado para a sala de aula e as demandas que provavelmente surgirão nesse mundo no mercado de trabalho. O curso para instrutores internos oferecido pela Escola do Legislativo trouxe o professor Garrido, um mestre na arte de dar palestras que estabelecem mudanças e posturas nas atividades desempenhadas no ambiente de trabalho. Todo treinamento hoje é muito importante porque nós estamos na era da educação continuada. Então, quanto mais as pessoas investirem, todos ganham. É justamente essa mão de obra qualificada que faz uma diferença lá na frente? Faz uma diferença no ambiente de trabalho, no relacionamento, a gente está vendo muitas coisas assim de trabalho, de vida. Na missão que toda empresa, toda organização tem um propósito, a Assembleia tem um propósito. E isso é muito bom porque está se contando com os colaboradores. É, mas aqui o professor também vira aluno. Durante as aulas que foram divididas em microaulas, cada um pode apresentar um pouco do que sabe e trocar experiências. Seu Aristides garante que o curso acrescentou bastante e lhe deu novas perspectivas. Acrescentou muito, não só para mim, como para todos os outros professores que aqui estão. Nós vamos sair daqui como um... vamos morrer como professores que somos e renascer como um professor, como um instrutor, né? De uma nova era, de uma nova forma, devido às técnicas que ele nos trouxe, que são maravilhosas. E aí Obrigado.